o minecraft sim galera e hoje eu estou aqui com essa coisa aqui essa coisa aqui que olha olha aí ele tá se achando só tá só se achando a sair filho da mãe bom é deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho aí eu só passei correndo e esse eu já passei espera 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 aqui espera isso morreu ai ai eu morri no final que droga você vai ver volta aqui você vai não tô conseguindo pular passei ah vai tomar banho mas que saco ah não não ah volta aqui que você vai ver ai que droga tá até chovendo ó o carro tá parado chega nessa parte que eu não consigo o que que tá acontecendo pula pula olha chega numa parte que eu não consigo mais pular não consigo correr na verdade que pular eu consigo bom galera deixa o seu like aí se inscreve no canal deixa o sininho para me ajudar a passar porque eu vou eu vou passar esse aqui porque agora eu tô conseguindo vá não lá agora você vai ver eu vou passar me espera que então você vai ver ó fica me olhando que você vai ver que eu vou passar falecer isso isso agora vai eu vou passar para mim hoje com a gente preciso tudo isso aqui ó eu vou morrer a morrer ah vai tomar banho muito isso não só vai ver e aí consegui oi Eu tô bem atrás de você. Ah, tem uma escada. Não vale. Sai, porra! Tá bom, peraí. Ah, eu também caí. Você viu que tem algumas construções? Quem é a senhora tão famosa aqui? Ah, que... Acho que eu viro em tu. Não, é só imaginação. Você vai cair também. Vai cair, cai, 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 cai. Eu tô bem atrás de você. Cai, cai, cai. Consegui! Me espera. Não, você não quis me esperar. Cara, eu esperei sim! Me esperou só dois níveis na minha frente. Oh, para! Ah, eu vou passar só esse. É, não. Ei, não tem spawn point. Isso aqui não tem spawn point. Se você morrer... Não, eu vou marcar spawn point. Peraí, galera, já volto. Galera, acabei de marcar o spawn point aqui pra mim... Acabei de marcar. Não me mata, eu vou... Vou fazer spawn point, calma. Mas que droga! Agora vai. Isso, isso. Mãe! Não, eu vou pular. Onde será que Eva foi? Não sei, mas ela vai se troinou hoje. Não sei, mas ela vai se troinou hoje. O que é? Ah, tem água aqui. Basta um pouco de praia. Ai. Eu tô roubando. Eu tô passando pela água. Eu tô passando pela água. No último. Não. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morre, morre. Morre, morre. Não, você me espera. Me espera. Ladrão. Ué? Isso, peraí. Ó, me espera. Ladrão. Você me espera. Você é ladrão. Ladrão não. Eu tô usando a minha inteligência. É diferente de você. Sou ladrão. Eu tô usando a inteligência. É diferente de você. Ah, eu não uso. Não, você não usa. Você vai ver. Vou passar isso aqui. Ih, faleceu. Espera aí, me espera aí. Me espera. Tô. Eu tô aqui na tua frente. Pera aí. Ladrão. Ladrão. Eu tô usando a minha inteligência. Você vê que eu vou passar. Ai, eu tô fazendo a minha inteligência. Pera aí. Bem. Vem. Vamos. Vamos. Agora você vai ver. Tá bom, para Ele mandou Não Isso aqui é complicado Vai morrer Vai morrer Vai morrer Isso Isso É muito bom você, hein Eu sou bom De morrer Então Muito bom de morrer mesmo Me aguarde que eu tô atrás de você Que droga, eu queria te acertar Ai, meu manicure estravou Agora eu vou passar Isso eu tô conseguindo Não Eu tô no final Não para Vai você Não Eu não Caiu Mas eu fui pior Você não vai passar Não Ah, não Não Sai Vai Sai Vai Ai que droga Ah, pior ainda Eu fui Eu filmei Tá no vídeo Ah, eu vou passar Olha Isso Não Esqueci Eu perdi o espaço Isso eu tô conseguindo Opa E agora Eu tenho que ir mais no ponto Não Por pouco Aqui Fica quieto Sai Vem Eu vou conseguir Tô conseguindo Caramba, eu tava quase Não Correndo Corri Por pouco Quase que consigo O manicure está travando Você quer uma água Por quê? Você já vai Ele vai roubar Não Ah, não Por que quer uma água? Porque eu quis Porque você quer roubar, né? Vai morrer Sabia E você? O que você tá fazendo? Não Não, porque eu quero saber o porquê que você vai fazer isso Você vai voltar um desafio atrás Você já vai ver Você vai voltar um desafio atrás Você vai voltar um desafio atrás Não sei porquê Não Não vou fazer isso Cara, isso aqui acho que vai ter que usar criativo Só pode Tá impossível de passar Olha isso Ah, meu Deus É impossível de passar Olha lá Caiu Meu Deus É impossível Você já vai descobrir O que é outra família Você acha bonito Isso é muito complicado Isso Eu tava quase conseguindo passar Eu tava quase conseguindo passar E agora E agora pra você morrer E agora pra você morrer E agora pra você morrer Bate Ah Meu Deus É impossível Morri Ô, Carlos Eu já tomo saudade De a gente jogar sério aqui Vamos jogar sério Aí Agora a gente pode jogar sério Morreu Olha isso É impossível 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 Já sei É o que Não, tá Só o ponto O que a gente não consegue Será? Então tá Já vamos Por quê? Pra não chegar Passar Passou mesmo, hein Vem Olha O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Meu Deus Vai com pessoa A culpa é completamente sua Olha isso Ah Meu Deus E agora A gente vai encher Não Eu não sei O que que Eu não sei De onde Esse plantão tava bom Mano Olha o chá Ah, é isso Aí Mano Eu não sei De onde De onde Que essa ideia Tava boa Olha Mano Foi desconexado Eu nunca devia ter Aceitado essa ideia E agora? Não sei Não Pera aí Eu vou sair Galera Isso é praticamente Impossível Ah Não dá Não dá Não dá Tava boa Eu não sei Tava boa